Nesse ato eu represento a Defensoria Pública da União, na presença, na falta do excelentíssimo Defensor Público-Geral Federal, doutor Ramon Tabosa, que não pôde se fazer presente. Eu vou tentar trazer umas ponderações sobre o projeto que foi apresentado, especificamente o nosso objetivo aqui é analisar a questão da constitucionalidade, opinar sobre a PEC que foi submetida a essa casa, a PEC 33 de 2012. Especificamente eu vou me ater a esse ponto aqui. Por nosso tempo ser bem limitado, por uma questão de objetividade, eu preciso explicar inicialmente que a posição da Defensoria Pública, e a minha em particular, ideologicamente, ela é naturalmente contrária à diminuição da maioridade penal. Mas só a nossa perspectiva ideológica não serviria de fundamento para trazer qualquer tipo de substrato de contribuição real a essa casa. Um mínimo de explicação que eu poderia trazer aqui seria com relação ao sistema real penal como existe no Brasil. Atualmente, menos de 10% dos homicídios no país conseguem se chegar ao autor do crime ou levar esse autor do crime a um julgamento. Nós estamos aqui com a proposta de alargar o número de possíveis pessoas que cometeram homicídios quando o país sequer já se autodeslegitima normalmente quando não consegue apurar apenas os já que respondem perante o Código Penal, os maiores. Então, nós estamos querendo aqui alargar com essa proposta, no final das contas, o número de pessoas que iriam integrar o sistema prisional e as pessoas que iriam responder perante o sistema judiciário. Nosso sistema é lento, nosso sistema não consegue abarcar atualmente os homicídios dos maiores e a gente está querendo apresentar uma proposta aqui real de aumentar ainda mais, ou seja, fazer com que a nossa estatística seja menor ainda na efetividade em encontrar as pessoas que estão envolvidas em crimes. Um primeiro dado que ele traz, que é necessário para a gente pensar nessa questão, entendo, é a questão da participação dos menores atualmente no país nos crimes que acontecem em todo o Brasil. As estatísticas não são uniformes. Nós temos estatísticas que chegam de 1% a 10%. E eu prefiro trabalhar aqui com a pior estatística nesse caso. Se 10% dos crimes do país forem cometidos pelos menores de idade, 10% desses crimes, uma PEC dessa, em tese, resolveria apenas a questão desses 10%. Isso, se todos os crimes que nós chamamos tecnicamente de infrações dos menores fossem vinculados a homicídios, teríamos uma diminuição de 10%, de resolução de 10% se o país conseguisse dar conta de encontrar e resolver juridicamente a questão dessas pessoas. No entanto, dentro dos crimes dos menores, as estatísticas todas são unânimes em dizer que os crimes contra o patrimônio, roubo, furto e tráfico de drogas atualmente correspondem a quase 70% desses 10%. E os crimes de homicídio, na pior estatística, porque ela varia muito de Estado para Estado, mas números do CNJ envolvem 8% dos crimes dos menores. Então, com essa questão da violência dos menores, homicídios realmente praticados por menores, estamos falando de 8%, de 10% dos crimes cometidos pelo País. De cada mil crimes, 100 seriam cometidos por menores e 8 seriam homicídios de menores. Então, estamos falando aqui de resolver o caso de 8 homicídios de mil que acontecem no País, de mil crimes que acontecem no País. No primeiro momento, esse é o fundamento que entendo. que a desproporcionalidade na modificação da Constituição, no APEC, ela não encontra uma legitimidade de efetivamente diminuir dados de violência no País. Entendemos assim e, portanto, vamos passar a outras razões bem objetivas e rápidas que estão vinculadas a esses números. As estatísticas falam, às vezes, melhor do que um mero discurso ideológico. Dados do CNJ, publicados no ano de 2011, indicam que 86% dos menores que se encontraram respondendo a processos por infrações, 86% sequer concluíram o ensino fundamental. Então, estamos falando aqui de menores que foram excluídos do processo educacional e não é mera coincidência, é uma coisa que objetivamente está ligada. O Estado brasileiro se imiscuiu de dar essa proteção que ele afirma lá no artigo 227 da Constituição a esses menores e agora requer ou cobra uma responsabilidade como se tivesse cumprido todo o seu papel de casa, numa metáfora que não podemos pensar melhor do que a de um pai que abandona o filho no seu nascimento e, 17 anos depois, 16 anos depois, volta para lhe cobrar a educação de um nobre inglês, de uma pessoa que foi instruída, foi educada, como se esse menor não tivesse sido abandonado pelo Estado brasileiro durante todo esse tempo. Então, isso é um dado que não é uma questão meramente ideológica. São dados do CNJ que vinculam diretamente a educação, a exclusão da educação de todos esses menores com a prática das infrações penais. Como o nosso tempo é bem curto, eu vou objetivamente agora passar para a análise dos incisos do artigo da PEC 33 de 2012, quando propõe, e vou ler os incisos e fazer o comentário que é adequado, quando propõe as alterações na Constituição. O primeiro inciso do artigo 2º da PEC diz que a propositura pelo Ministério Público, a propositura da desconsideração da maioridade penal, vai ser proposta pelo Ministério Público, especializado em questões de infância e adolescência. Aqui, a ponderação que temos para fazer nesse inciso está vinculada diretamente à questão do Ministério Público. A Constituição não traz palavras sem utilidade. Se o inciso fala que apenas o Ministério Público, especializado em questões de infância e adolescente, podem propor esse incidente, estamos criando uma cisão no Ministério Público, que é um órgão uno. Nos perguntaríamos, então, como ficaria o Ministério Público, numa comarca do interior, onde existe um promotor e não existe especialização em criança e adolescente. Poderia ele propor também a medida ou não? Essa é uma questão de redação que entendo que inviabiliza e cria uma questão real de problema na legislação de quem pode propor essa análise. O segundo inciso informa que o julgamento originário, que existirá julgamento originário, por órgão do judiciário especializado em causas relativas à infância e adolescente, com preferência sobre todos os demais processos, em todas as instâncias. E aqui vem a mesma questão. Se não tivermos uma vara específica em criança e adolescente, poderíamos julgar esses menores como maiores nessas questões, porque o inciso não cria uma legitimação ativa para julgamento. Ele disse que o julgamento originário será apenas dessas varas. Como é que ficam as varas dos interiores que tratam de geral de todas as coisas? Ele não tem uma vara específica. É uma questão objetiva e, se existe a proposta de alteração da Constituição, entendo que essa questão de redação tem que ser observada aqui. O terceiro inciso informa que o cabimento será apenas na prática dos crimes previstos do inciso 43 do artigo 5 dessa Constituição e múltipla residência na prática de lesão corporal grave e roubo qualificado. O inciso 43, bem rapidamente, fala dos crimes de tortura, do crime de tráfico, do crime de terrorismo e dos crimes hediondos. Pergunto, apesar da objetividade do inciso e do tratamento diferenciado que a Constituição faz a ele, qual é a necessidade objetiva, qual o medo, qual é a questão que se coloca aqui da preocupação de, por exemplo, um menor poder ser responsabilizado por um crime de terrorismo. Temos antecedentes preocupantes a casos como esse. Então, eu entendo que vários crimes foram colocados aqui por um descrime inconstitucional e que são completamente desproporcionais à questão de trazer essa responsabilidade para o menor. Quando falamos do tráfico específico de drogas, alguma pessoa realmente no país, ou a mídia que adora explorar essa questão dos menores, traz algum exemplo de menor de 16 a 18 anos que seja um traficante perigoso? Ou será que a prática policial já não indica que essas pessoas que são indiciadas, esses menores que são indiciadas por tráfico de drogas, não são apenas aqueles que estão para pagar o próprio vício nas ruas, revendendo para o traficante real? É desse traficante de 16 a 18 anos que nós temos medo e temos que nos preocupar nessa casa? Então, eu entendo que vários elementos aqui precisam ainda ser repensados. Só para finalizar, o inciso 4º informa que capacidade do agente de compreender o caráter criminoso de sua conduta, levando em conta seu histórico familiar, social, cultural e econômico, bem como de seus antecedentes infracionais, atestado em laudo técnico, assegurado ampla defesa técnica por advogado contraditório. Dois pontos rápidos aqui. Se esses elementos todos têm que ser observados na hora da desconsideração da minoridade penal, ser um menor desestruturado em sua casa é um atenuante para ele ou é um agravante? Não ter sido beneficiado pelo sistema de educação do Brasil é uma coisa que vai ajudar ele ou que vai piorar ele? Então, pergunto, se isso tudo tem que ser analisado aqui, será que a exclusão da pessoa de todo o processo de constituição do ser humano não passa a ser agora um elemento fundamental para ele ser agora mais uma vez excluído da proteção do ECA e incluído no Código Penal? E uma última questão. O final do inciso fala defesa técnica por advogado contraditório. Será que no Brasil esses menores terão realmente condições de pagar um advogado para fazerem tecnicamente sua defesa perante os tribunais? Será que a defensoria pública do país está estruturada ao ponto de dar o apoio necessário a essa defesa dos menores? São questões fundamentais. Só dois minutos eu peço por um ponto que eu acho fundamental, que é o inciso quinto. O efeito suspensivo da prescrição até o trânsito em julgado do incidente de desconsideração da inimitabilidade. Por esse inciso aqui, se esse incidente demora cinco anos para ser julgado, a prescrição durante todo esse tempo não está correndo contra o menor. Nós estamos criando aqui uma situação pior para o menor do que para o maior, porque nós não temos essa previsibilidade com relação ao Código Penal. Estamos criando um sistema aqui pior para o menor do que para o maior. Se você não quiser julgar ele, o processo fica lá, estanque, por cinco, seis, sete anos, com todos os recursos que o advogado pode entrar para tentar reverter isso. E durante todo esse tempo, a pressão não está correndo do crime do menor, não está correndo. Ele está ali em suspenso, pode ser julgado com 25, 26, 30 anos, não sabemos prever. E, por fim, o inciso sexto informa que o cumprimento de pena em estabelecimento separado dos maiores de 18 anos, para distinguir a cadeia, seriam criados estabelecimentos diferenciados. E eu pergunto, se o Estado ainda hoje não consegue criar vagas nos presídios para abrigar todos os seus presos, ela terá condições de criar esses presídios diferenciados para dar uma atenção diferenciada ao menor? E mais, se eles não forem criados, o que é de se esperar, pelo histórico que nós temos, pela dedicação que o Estado brasileiro faz ao sistema prisional brasileiro? Poderíamos, eventualmente, pegar esses menores e juntar com os outros presos e colocá-los todos de uma forma só? Então, são questões fundamentais e que escapam a mera ideologia de ser contra ou a favor PEC. São questões objetivas que eu entendo que devem ser analisadas, ponderadas por todos. Essa, já que o tempo se esgotou, é a contribuição que eu trago da Defensoria Pública da União. Entendo que existem posicionamentos contrários a essa PEC e agradecemos a oportunidade de participar do debate mais uma vez. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Wagner Araújo.